Olá, pessoal! Tudo bem? Sou Andréa Torres, artesã, professora da Fiel Barbantes. Vamos para mais uma videoaula? Na aula de hoje, vamos confeccionar essa linda bolsa feita com o fio tiras de malha tradicional. Olha que linda que ela ficou, olha esses pontos, foram feitas com pontos alongados aqui, olha essa alça bem diferente, gente, eu ensino todo o passo a passo aí para vocês, completinho. Ela ficou aqui, ó, com 20 cm de altura e 25 aqui, ó, de largura. Olha, ela ficou bem espaçosa, gente, tem esse detalhe aqui, dou essa sugestão para vocês, mas vocês podem estar fazendo também com zíper, tá? Botãozinho imantado, fiquem à vontade aí, tá? Olha que linda, ela ficou bem espaçosa, gente, ó, tem bastante espaço aqui por dentro. E eu ensino tudo para vocês, todos os detalhes aí na aula. Olha que linda, gente, ficou muito bonita a bolsa. Então, bora conferir a nossa lista de materiais. Para a aula de hoje, vamos usar o fio tiras de malha tradicional da Fial. Ele tem aqui a 2,9 gramas por metro. Ele é ótimo para você estar fazendo crochê, tricô e macramê. O peso dele é líquido, 500 gramas e tem 172 metros. A cor que vamos usar na aula é a cor 49 verde jato. Ele é macio, uniforme, uma delícia de trabalhar. E sua peça, principalmente bolsas, ficam super firmes e macias. E essa cor, gente, tá super em alta, tá super na moda aí. Vocês vão tá arrasando. Vou utilizar também aqui, ó, este suporte para novelos e cones, produto exclusivo aí da Fial. Que ele me auxilia, olha que legal. Na aula, na hora da minha confecção, tá, gente? Ó, eu coloco aqui, eu vou puxando o fio, conforme eu vou trabalhando, ó, e ele vem rodando. Legal, né? Assim, fica muito mais fácil aí você tá crochetando, né? Vamos usar uma agulha número 7. Uma tesoura, vou utilizar aqui essa meia argola como sugestão aí, tá, gente? Vocês podem estar usando outro tipo de mosquetão. Vamos utilizar um desse aqui também, ó. Esse aqui é aquele que abre, que ele tem aqui, bem prático, tá? Então, eu vou tá utilizando duas meia argola e um desse daqui, tá? Essa aqui. E vamos utilizar também uma agulhinha de tapeceiro. Uma boa aula pra vocês! Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo 18 correntinhas. Vou mostrar aqui a laçadinha inicial. E vamos fazer 18 correntes. 19 correntes, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, e dezoito. Dezenove correntinhas. Agora, vamos voltar, tá? Então, eu vou pular aqui, ó, este pontinho, essa corrente, e venho na próxima. E vamos fazer aqui pontos baixos até o final aqui, ó, das correntes, tá? Você só não vai fazer nessa última correntinha aqui, tá? Então, segue fazendo pontos baixos até chegar aqui, ó, o penúltimo, penúltima corrente, tá? Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, e dezessete pontos baixos, ok? No último pontinho aqui, ó, na última corrente, faremos quatro pontos baixos, tá? Um, tudo junto, dois, três, quatro pontos baixos. E agora, vamos fazer desse lado aqui. Faremos um... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quatorze... Quinze pontos baixos... Quinze pontos baixos, e nos últimos dois pontos aqui, ó, nas duas correntes, faremos dois aumentos, tá? Um... E dois. Gente, essa bolsa é ótima, porque ela não tem costura, tá? Maravilhosa aí, pra quem odeia costura. Então, finalizei aqui, ó, com quatro, dois aumentos, tá? Então, ficamos desse jeitinho aqui. Lembrando, se você quiser fazer uma base maior, é só você aumentar os pontos, as correntinhas, tá? Agora... Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer um fechamento invisível, tá? Então, eu venho aqui no meu primeiro pontinho da carreira que eu fiz. Levo esse fiozinho lá para trás, tá? Ó. Levo ele lá para trás. Vou introduzir aqui a agulha, vou puxar o fio, ó, que vem lá do novelo, novamente. Puxei aqui, e aqui eu vou levantar um ponto baixo, né, ó. Já faço aqui um ponto baixo. Opa. Faço aqui um ponto baixo. No mesmo ponto, vou fazer mais um ponto baixo. E no próximo, vou fazer aqui mais um aumento. Então, aqui, ficamos com dois, tá? E dois. Vou seguir fazendo pontos baixos até o final da carreirinha ali, quando chegar na curva. Chegou na curvinha aqui, vamos fazer quatro aumentos. Vou estar fazendo os meus aqui, e eu retorno com vocês, tá? Então, é só seguir fazendo pontos baixos até chegar aqui a próxima curva. Ó, cheguei aqui, ó, na próxima curva. Faremos aqui... Um... Quatro aumentos, tá? Um... Dois... Três... E quatro. E quatro. Vamos seguindo, fazendo pontos baixos até a próxima curvinha aqui. Então, é só fazer pontos baixos até a próxima curva, ok? Cheguei aqui, faremos um aumento... E dois aumentos, tá? Então, ficamos dessa forma aqui, ó. Agora, vamos fazer aqui o fechamento, e vamos começar a subir a nossa bolsa. Aqui, faz o fechamento, normalmente, aqui. Tá? Ó, certinho. Eu venho aqui, ó, por essa alcinha de fora, e coloco aqui, ó, puxo o fio que vem do novelo, e faço aqui, ó, uma... Um ponto baixo, e vou subir mais uma correntinha. Pra dar a altura do meu meio ponto alto, que vamos trabalhar agora uma carreira de meio pontos altos, tá? Mas vai ser tudo pela alcinha de trás aqui, ó. B-L-O, bló, tá? Então, aqui, ó, vou dar a laçadinha, vou introduzir aqui, e vou tirar os três, as três alcinhas de uma vez. Esse aqui é o meio ponto alto. Laçadinha, introduzo, tiro tudo de uma vez. Laçadinha, introduzo aqui, ó, só pegando a alcinha de fora, bem tranquilo, tá, gente? Esse ponto, olha, bem de boa. Então, agora, você vai fazer por toda a carreira, por toda a volta, ok? E depois, vamos tá fazendo o fechamento aqui, eu retorno com vocês. Ó, finalizei aqui, tá vendo como que ficou? Agora, vou fazer mais uma carreirinha, tá? De meio pontos altos. Então, aqui você vai fazer o fechamento, vai subir duas correntinhas, e vai fazer mais uma carreirinha de meio pontos altos. Pegando nesses espaços aqui, ó, ok? Ó, finalizei aqui, já subi duas correntinhas, que agora vamos fazer aqui um ponto, tá? Então, vai ser a sequência, vai ser o seguinte, pontos, meio ponto alto, meio ponto alto, tá? Por toda a volta, e a próxima carreira, você faz o seguinte, tá? Aqui, eu fiz aqui um meio ponto alto sozinho, e no próximo aqui, ó, já ponto, eu venho aqui, ó, eu vou colocar o fio aqui, ó, tá? Na próxima carreira, na carreira de baixo. Então, o que eu faço? Dou uma laçadinha, venho aqui, ó, puxo o fio, olha, desse jeito, e tiro de uma vez. Agora, no próximo aqui, ó, do ladinho, eu vou fazer meio ponto alto. Agora, o ponto alongado, eu não faço aqui, mas eu faço aqui, ó, na carreirinha de baixo. Puxo o fio, e tiro em meio ponto alto, tá? Dou uma laçadinha, venho no próximo aqui, ó, então, aqui já foi, venho aqui, ó, no próximo, e vou fazer meio ponto alto. Tá? E no próximo, vamos fazer aqui o ponto alongado. Tá? Eu não faço aqui, eu faço aqui embaixo. Então, gente, vocês vão tá fazendo isso por toda a carreirinha, lembrando que vai ser sempre essa sequência. Uma carreira de meio ponto alto e uma carreira de ponto alongado, tá? Que ele vai ficar desse jeitinho, você vai arrumando, tinha, assim, ó, pra ele ficar bem bonitinho daí, tá? Faz o fechamento, vocês vão tá repetindo por uma, duas, três, quatro, cinco sequências, ok? Olha que linda que ficou, aqui eu já finalizei, já, pra adiantar. Vocês arrumem, deixa bem bonitinho aqui, ó, depois eu vou tá arrumando todos. Agora, vamos fazer uma carreira aqui de pontos baixos e vamos colocar a meia argola, tá? A meia argola, você vai ter que medir certinho, gente, pra tá colocando bem assim, no meio das laterais, tá? Aqui, eu fiz, vamos fazer aqui o ponto baixíssimo, o fechamento, né? Vamos, deixa eu levar esse pontinho lá para trás. E vou fazer aqui ponto baixo pegando pela alça só de trás, tá? Então, eu iniciei aqui, ó, então, vamos fazendo aqui, vamos colocar na finalização a meia argolinha, tá? Então, ó, eu sigo fazendo pontos baixos pela alcinha de fora, que é o bló, né? B-L-O, pelas alcinhas de fora. Tá vendo? Por essa alcinha aqui, ó. Tudo bem? Vou seguindo. Fazendo isso até chegar aqui, tá? Na lateral, e vamos tá colocando daí a meia argola. Ó, cheguei aqui, então, na lateral, pego a minha argolinha, vou tá colocando ela, posicionando aqui, tá? Ó, pego. E agora, eu faço o ponto junto com ela, tá? Ó, pego nela e pego lá atrás, na um, no pontinho B-L, ó. Aqui também, ó. Aqui. Pode fazer por três, é, três pontinhos, vai dar aqui, ó. Pode fazer até mais um, ó. Então, eu peguei aqui, ó, quatro pontos. Pode fazer o ponto normal, ok? E vai seguindo, fazendo os pontos baixos, pegando pela alcinha aqui, ó, de trás, normalmente. Até aqui. E vamos colocar a meia argola aqui. Mas eu vou tá fazendo, e na hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui, vamos colocar... Então, a meia argolinha, tá? Desse jeitinho aqui. Está colocando ela. Aquele jeitinho ali. E aqui. Então, ficou desse jeitinho aqui, ó. Que bonitinho. Vamos fazer agora aqui um ponto baixíssimo. Aqui, ó, ponto baixíssimo. E vamos seguir fazendo, ó, pontos baixíssimos... Por toda a carreira, que vai dar este detalhe aqui, ó, na peça. Ok? Então, vamos fazendo pontos baixíssimos por toda a voltinha. Ó, introduziu a agulha, puxou e tira tudo de uma vez. Ela fica com esse detalhe bem bonito. Ó, finalizei aqui. Vamos puxar o fio, tá? Podemos colocar numa agulhinha de tapeceiro, ok? Ó, finalizei aqui. Podemos cortar aqui o pedacinho do fio, não precisa ser muito grande, tá? Só mesmo pra fazer o fechamento. Vamos colocar na agulha de tapeceiro. Coloquei aqui. Opa, peguei o errado. Aqui. Vamos colocar na agulhinha de tapeceiro. E eu faço aquele fechamento aqui, ó. Levo lá para trás. E... Volto aqui, ó, e levo lá para trás. Tá? Ó, fica bem fechadinho. E você pode estar escondendo esse fiozinho bem aqui por dentro. Ó. Podemos estar escondendo aqui. Por dentro. Tá? Você pode estar escondendo aqui e cortando. Pode estar colocando um pinguinho de cola também. Ó, finalizamos aqui a peça. Olha que linda que ficou perfeita. Depois eu vou estar organizando aqui, ó, os pontos alongados. Olha que linda. Reparem que por dentro ficou a mesma coisa. Então, esse ponto vocês podem estar utilizando ele no avesso também, que fica bonito. Esse ponto é legal, gente, vocês... Pra estar usando pra fazer cachecol, né? Olha que linda que ela ficou perfeita, né? Linda. Linda, linda. Vou estar tirando a medida aqui pra vocês da altura que ela já tá. Ó. Então, ela ficou com 20 centímetros, tá? Ficou bem espaçosa, gente. Olha aqui. Muito espaçosa. Agora, vamos fazer a alça, tá? Ó, eu já adiantei aqui. Essa alça é um ponto bem legal que eu vou estar ensinando vocês, tá? Você vai fazer aqui, ó, fiz 60 correntinhas que deu 60 centímetros, tá? O que vamos fazer aqui? Aqui, eu vou subir, ó, uma, duas correntinhas, tá? Aí, o que eu faço? Ó, uma, duas correntinhas, tá? E vamos fazer aqui, ó, na terceira. Dou a laçada e vamos fazer aqui um meio ponto alto, tá? Essa é o começo, ok? Presta bem atenção agora. Você vai fazer isso por toda a corrente agora, tá? Ó, você vai vir aqui, vai pegar aqui nesta alcinha. Ó, pegou na alcinha. E nessa bolinha aqui de trás, nesse pontinho aqui de trás. Não nessa aqui. Ali atrás, ficamos com três e tira de uma vez, ok? Mais uma vez. Vem aqui, ó, neste ponto. Pego a bolinha ali atrás. Puxo e ficamos aqui, ó, com três alcinhas. E tiro as três de uma vez, tá? Olha como que ele vai ficando. Vou fazer mais uma vez aqui. Vem aqui, ó, na alcinha. Tá vendo? Tem duas alcinhas aqui, ó. Eu pego a primeira, pego na bolinha ali, ó, de trás e puxo. E fico com três alcinhas e tiro de uma vez. Esse ponto é muito fácil, ótimo pra tá fazendo a alça. E fica lindo. Fica uma alça bem reforçada. E combinou com o designer ali daquele ponto. Olha que linda. Então, gente, é só seguir este processo até o final ali das correntinhas. Vou fazer mais uma vez com vocês. Aqui, ó, pegou a primeira alcinha. Pego o ponto lá de trás, tá vendo? Tem aqui um meinho normal. Você vai pegar ali atrás e vai fazer ele. Levantou e tira de uma vez. Tá vendo? Muito fácil. Então, é só seguir fazendo por toda a carreirinha. As correntinhas. Olha que lindo que ficou, gente, essa alça maravilhosa, né? Olha que perfeita. Deixei aqui pra finalizar com vocês. Tá? Então, vem aqui. Vamos pegar a alcinha e lá de trás. E tiro de uma vez. E aqui, a mesma coisa. Pego a alcinha. E a de trás. E tira de uma vez. Aqui, aqui. Vamos levantar, né? As três. E tira de uma vez. E aqui, você pode fazer um ponto baixíssimo. Aqui, ó, na última. Na correntinha. Faz aqui um ponto baixíssimo. Tá? Ó. Puxa o fio. Pode tá cortando. Coloca na agulhinha de tapeceiro. Tá? E pode tá escondendo esse fiozinho aqui, ó, por dentro. Olha como os dois lados ficam bonitos. Tá vendo? Olha que linda. E é bem facinho, né? Mais uma opção aí de alças. Pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Ó. Aqui. E vamos tá escondendo. Aqui por trás. Tá? Ó. Esse aqui eu vou tá escondendo também. E vai escondendo aqui por trás. Olha. Você pode tá colocando também um pinguinho de cola. Pra ficar bem seguro. Tá bom? Ó. Aqui. Tá? Corta. Vamos cortar. Esse aqui eu vou tá escondendo também. E podemos colocar aqui, ó, o mosquitão. Deixa eu dar aqui. Ó. Deixa eu tá colocando. Coloca bem aqui, ó, no meinho. Tá vendo, ó? Desse jeitinho aqui. Olha que linda que ficou essa alça. Olha que linda, gente. Maravilhosa. Olha isso. Perfeita, né? Agora é só colocar aqui, ó, na bolsa. Aqui. E aqui. Olha que linda que ficou. Você pode tá fazendo maior, tá? Fiquem à vontade. Tamanho que você desejar. Você pode tá fazendo duas alças, né? Fica linda. Agora, vamos fazer aqui, ó, a parte da frente, que vai ser o fechamento aqui. Tá bom? Vamos iniciar fazendo 26 correntinhas, ok? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Segue fazendo até 26 correntinhas. Fiz aqui as 26 correntinhas. Agora, eu vou pular o primeiro ponto e vou seguir fazendo pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos baixos, ok? Aqui no meio, faremos três pontos baixos juntos. Um, dois, e três pontos baixos, ok? Então, foi feito três aumentos, né? E segue fazendo ponto sobre ponto até o finalzinho da carreira. E eu volto aqui com vocês. Ó, cheguei aqui, vou virar o meu trabalho. Vou seguir fazendo pontos baixos até chegar aqui o meinho. Repara que temos um, dois, três, né? Onde foi feito os aumentos. Você vai fazer ponto baixo aqui. E no meio, no ponto do meio, você vai fazer três pontos baixos aqui no meio. E segue fazendo pontos baixos por toda a carreira. Finalizando aqui, vira o trabalho. E segue fazendo isso até ficar com seis carreirinhas, ok? É fácil, virou aqui, vou subir uma correntinha, tá? Não faço nessa, vou fazer na próxima. E sigo fazendo os pontos baixos até chegar no meio, tá? Você vai verificar certinho. Você pode estar usando aqui um marcadorzinho de carreira. Sempre quando fizer os três pontos de aumento, você já marca o meio. Assim, você não se perde, ok? Eu vou estar fazendo o meu e já volto com vocês. Ó, gente, eu finalizei aqui. Não são seis carreirinhas, são cinco carreiras apenas, tá? Se não fica muito grande. Podemos cortar este fio e vamos estar costurando agora na bolsa, ok? Então, deixa um fiozinho grandinho pra estar costurando. Vamos puxar aqui, ó. Vamos pegar a nossa peça, a nossa bolsa. Vamos estar costurando desta forma, tá? Olha. Ela tem que ficar aqui com a ponta pra frente e aqui vem, ó, a parte de trás, tá? Vamos fazer bem aqui, ó, tá vendo? Aonde foi feito os pontinhos BL, ó, podemos estar fazendo a costura. Ó, posicionei aqui atrás. Você cuida pra ficar a mesma distância aqui, ó, tá? Dos cantinhos. Não tem como falar certinho pra vocês, porque às vezes o ponto é diferente. É só cuidar pra ficar a mesma distância aqui, ó, dos dois lados. E você pode estar costurando aqui, ó. Você pode fazer com agulha de tapeceiro, você pode estar costurando também com a própria agulha de crochê, tá? Que você trabalhou. Aqui eu já adiantei, ó, como que ficou, bem costuradinho. Então, eu pego aqui, ó, nessa alcinha. Ó, faço desse jeitinho aqui. Vem nessa aqui, da, dessa parte, e na alcinha da bolsa ali, do, onde foi feito o BL, ó. Vem aqui, ó, na alcinha BL, ó, e na parte, ó, da frente da bolsa, tá? Fica desse jeitinho aqui, ó, bem costuradinho, tá vendo, ó? Bem certinho. E é só fazer isso e arrematar isso. Escondendo ali por dentro. Ó, como que ela ficou, gente, maravilhosa. Então, vamos ajeitar aqui, tá? E arrumar aqui o fechinho dela. Ó, aqui você pode estar colocando o botão imantado, tá? Você pode estar fazendo aqui, colocando o zíper, colocando o forro. Fiquem à vontade, tá, gente? Pra vocês, é, adaptando aí a bolsa de vocês, ok? Aqui, damos umas sugestões pra vocês, tá? Aqui, eu vou estar colocando como sugestão este mosquetão para o fechamento, tá? Ó, eu coloquei como sugestão esse mosquetão. Você coloca ali na ponta e aqui, ó, na bolsa. Ó, o que você vai fazer? Você vai... Pra fechar, é só pegar e encaixar aqui, ó. Olha que lindo que ficou. Deixa eu arrumar direitinho. Olha isso. Já dá um detalhe, um charme aí na bolsa, né, gente? Olha que linda. Peça finalizada. Olha que linda. Olha que charme. Essa alça, esse fechamento aqui. Ficou uma graça. Agora, eu vou estar tirando a medida certinho pra vocês da peça, tá? Então, aqui, ficamos com 20, né, de altura. E aqui, deu 25 de largura aqui, tá? Olha que linda. Ficou uma peça perfeita. Imagine ela em várias cores. Como que não vai ficar maravilhosa? Olha isso, gente. Linda, né? Linda. Ficou muito linda. E, além de tudo, muito espaçosa. Cabe bastante coisa aí dentro. Espero que tenha gostado da nossa aula de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Assim, você será avisado toda vez que tiver aula nova no canal. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.